São 12 horas e 38 minutos, a CETRAB divulgou 71 vagas de emprego para esta terça-feira. A distribuição de senhas começou às 7 horas da manhã e o atendimento vai às 3 horas da tarde. Mas há vagas para assistente financeiro, eletricista, atendente, entre outras vagas. Você está conferindo aí na tela quais são as vagas existentes. Os interessados devem comparecer na sede da CETRAB, localizada na Galeria Mais, que fica na Djalma Batista, número 1018, ali entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping. Os candidatos devem levar documentos originais e cópia, RG, CPF, PIS, a carteira de trabalho e comprovante de residência e escolaridade. As oportunidades estão aí na tela para você que está procurando emprego. Lembrando que apesar das vagas das CETs serem distribuídas às 7 horas da manhã, você vai lá porque não dá para preencher todas as vagas. Vai que você é um profissional que está habilitado para determinada vaga, está em casa agora, programa acaba 12h45, corre para lá porque fica até 3 horas da tarde recebendo o pessoal que está desempregado. Tá bom? Até esta sexta-feira a Caixa Econômica Federal vai chamar 120 mil clientes para regularizar dívidas que já estão na Justiça. É importante dizer que as dívidas da Justiça normalmente são negociadas lá, mas a Caixa Econômica está abrindo uma oportunidade para negociar com o cliente. Quem traz as informações é a Samara Maciel. Essa semana de conciliação começou ontem e vai até sexta-feira. E como você disse, Mariana, a Caixa vai chamar 120 mil clientes de todo o país para que as dívidas que já estão na Justiça possam ser quitadas com mais facilidade. E o total dessa dívida já soma mais de 6 bilhões de reais. Vale destacar que quem pagar à vista pode ganhar desconto de até 90%. Quem já recebeu a carta convite pode comparecer em qualquer agência bancária ou em locais que são determinados pela própria agência no site www.caixa.gov.br barra você no azul, esse mesmo endereço que está aparecendo na sua tela. O objetivo é que essas pessoas tenham mais facilidade para tirar o nome da restrição, agilizar os processos e, claro, recuperar cerca de 1 bilhão de reais. Obrigada, Samara Maciel. Olha, gente, é muito difícil. A gente não aprende na escola de educação financeira, a gente não aprende na escola de educação emocional, ninguém aprende a lidar com as intempéries da vida e com os não que a gente recebe. Mas a gente precisa entender que todo brasileiro tem que saber um pouquinho como se controlar, como dizer não na hora do impulso de você fazer uma compra e, principalmente, saber o seu limite. Todas as vezes que a gente faz conta acima da nossa capacidade, a gente acaba fazendo dívidas e não consegue pagar. E a gente é engolido por esses juros dessas dívidas. Então a gente precisa aprender isso, aprender a ter educação financeira e aprender a ter educação emocional. E os dois andam juntos. Não é na compra que você vai aplacar o vazio que você tem no seu coração, não é comprando aquele sapato que você vai esquecer o amor que de repente terminou aí de uma hora para outra. Não! Resolva você sozinha primeiro, depois você vai às compras e compra com consciência. Olha só, vamos lá falar mais um pouquinho da nossa hashtag Manaus que eu quero para o futuro. Manaus completa 350 anos e para comemorar com você, a gente, a TV em Tempo SBT Amazonas, apresenta uma série de reportagens especiais e entrevistas com especialistas. E é claro, você tem voz aqui no Agora. A gente abre espaço para o povo manauara. Então diga para a gente, qual é a cidade que você quer para o seu futuro? Nosso quadro, hashtag Manaus do meu futuro. Olha aí como é que você tem que fazer. Meu nome é Samara Almeida e a Manaus do meu futuro é uma Manaus mais segura, onde as pessoas possam andar com mais tranquilidade pelas ruas sem sentir medo. E você também pode enviar seus vídeos dizendo a Manaus que você quer com os temas. Saúde, educação, mobilidade urbana, segurança, tudo aquilo que você quer para você e para a nossa Manaus. Não se esqueça de deitar o celular e gravar com o celular na horizontal. Por quê? Porque agora você está vendo aqui, olha, as nossas TVs são cumpridas, né? São mais cumpridas do que mais altas, né? Antigamente as nossas TVs eram praticamente um quadrado. Leão, no dia desse, estava atualizando a gente aqui dessas informações, lembrando a gente dessas informações. Então faz com o celular deitado para que ele possa ocupar todo o espaço do seu televisor, do nosso televisor. Tá bom? Então não se esqueça, manda o vídeo para a gente dizendo qual é a Manaus que você quer para o nosso futuro. E olha, coloca o WhatsApp 993276649, 993276649. Falei certo, gente? 99327, falei. Dá o horário aí, diretora. 12 horas e 43 minutos. Em Urucurituba, no Rio Amazonas, uma professora nascida no município lançou o livro que retrata a história da cidade envolvendo crianças na rede pública de ensino. O Jackson Salvaterra conferiu tudo e vai trazer para a gente. Urucurituba tem mais de 23 mil habitantes, segundo dados do IBGE. A principal fonte de renda vem da agricultura familiar, pesca e pecuária. O cultivo do cacau é o que mais atrai por aqui. Urucurituba vem do nome Urucuri, palmeira bastante cultivada na cidade. A gente tem que ter esse cuidado, né, de plantar uma árvore para que daqui a alguns anos nossos filhos venham a dizer, poxa, isso daqui foi o meu avô que plantou, o meu pai que plantou. E o livro As Vozes das Crianças, a Luz da Palmeira do Urucuri, lançado por uma professora aqui do município, conta toda essa história. Para mim é um dia muito feliz, porque eu vou reunir a comunidade de Urucurituba para apresentar a pesquisa que deu origem à obra e também discutir com os professores e mostrar a possibilidade de poder trabalhar com as crianças a partir de uma metodologia. Familiares, professores e muitos comunitários fizeram questão de conhecer essa obra. O terceiro livro é escrito por um Urucuritubense. Este professor tem dois livros publicados e fala da importância da literatura como resgate da história do município. E a gente fica feliz com isso, porque dá ênfase à cultura que nós temos aqui em nosso município. A obra representa o olhar das crianças a fim de descobrir a ciência e o papel da escola no processo de injeção social e valorização dos conhecimentos produzidos no cotidiano em que estão inseridas. Com a publicação do livro em Urucurituba, os moradores vão poder conhecer de perto a origem do nome da cidade e enriquecer ainda mais a cultura local. É, gente, assim que faz a diferença no mundo. O programa da comunidade está acabando, amanhã tem mais, viu? Mas você que está aí do outro lado vai ficar agora com a Socorro Sampaio. Calma. Já. Vai ficar agora com a Socorro Sampaio no Fala Amazona. Vai, Socorro!